Música Precisa trocar o seu óculos de grau e não quer gastar muito? Pois essa é a dica hoje da fábrica dos óculos A fábrica dos óculos hoje traz pra vocês a Emporio Glasses Gente, a Emporio Glasses é uma marca de super qualidade Óculos extremamente leves, que trazem também uma informação de moda Tem masculinos, femininos e pasmem, o preço máximo deles é R$ 264 Pois é, uma armação com preço super competitivo e uma super qualidade Como todos os produtos aqui da fábrica dos óculos A fábrica dos óculos é uma loja pra consumidor final Possui laboratório próprio e uma super qualidade Conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Enio Que é referência em ótica quando nós falamos aqui no Rio Grande do Sul Além disso, a fábrica dos óculos trabalha com modelos infantis, masculinos, femininos E as melhores marcas do planeta Aqui você encontra as melhores marcas, os melhores preços Na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant Então não esqueça, precisa de óculos? Não quer pagar muito? Vem aqui e busque o seu Emporio Glasses